Eu, melhor do que ninguém, sei o quanto é difícil a gente conseguir plugins com timbres de bateria gratuitos de qualidade, né? Eu já trouxe alguns aqui pro canal, mas sem dúvidas o SSD5 da Slate Drums é um plugin que muita gente utiliza devido a sua qualidade. E hoje eu venho trazer pra você um de uma empresa rival da SSD que também tem uma versão gratuita, assim como o SSD5 Free, e que tem um timbre tão legal quanto. Com certeza você vai se surpreender. Eu tô falando do Addictive Drums 2, a versão Free. É isso mesmo, eles têm uma versão Free muito bacana. E nesse vídeo eu vou te ensinar a baixar, instalar e utilizar essa versão. Quer saber como? Então vem comigo que eu vou te mostrar. Tá com dificuldade pra produzir sua música? Não sabe por onde começar? Então faça parte agora mesmo do curso Grave Você Mesmo a Sua Música. São oito módulos onde você vai aprender desde o início um passo a passo pra produzir a sua música do zero, com gravação, edição, mixagem, masterização e a distribuição da sua música nas plataformas de streaming. Clicando no link que tá na descrição, você garante o curso com um valor promocional de R$ 99,90. Entre agora mesmo para o Grave Você Mesmo a Sua Música e melhora o resultado das suas produções. E aí, beleza? Sou Romulo Carvalho, músico e produtor musical, e você está no canal Grave Você Mesmo. Aqui abordamos sempre temas relacionados a áudio, vídeo e música. De forma didática e direta ao ponto, pra você aprender cada vez mais e melhorar as suas produções aí no seu home studio. E hoje nós vamos falar sobre a versão free do Addictive Drums 2. Uma das grandes empresas aí de bateria virtual, né? De plugin VSTi de bateria. Eles têm uma versão demo, né? Uma versão de demonstração, que na realidade é uma versão gratuita, né? Onde você pode utilizar pelo tempo que você quiser. Não tem limite de tempo, diferente de outras empresas que colocam um tempo limitado pra você utilizar o plugin pra testes. Essa versão gratuita, a limitação está nos timbres. Assim como o SSD 5 só tem um kit disponível, o Addictive Drums 2 também tem um único kit disponível. Mas só com esse kit a gente já consegue fazer grandes feitos, grandes sons, né? Então, eu não poderia deixar de trazer essa notícia pra vocês. Vambora pra tela do computador que eu vou te mostrar como baixar, instalar e utilizar essa versão do Addictive Drums 2. Bora lá. Bom, pra você fazer o download do Addictive Drums 2 na versão demo, né? A versão free. Você tem que entrar nesse site aqui. O link tá na descrição. E aqui você tem uma opção chamada Download Windows Online Installer. É um manager, né? Da empresa. Onde por ele você vai conseguir fazer o download. Aqui também tem a versão de Mac, tá? Vou baixar a versão de Windows aqui. Vamos aguardar o download desse manager aí. Tá precisando de algum equipamento pra produção musical? Então entre agora mesmo na loja da Rede Discovery. Eles são revendedores Arcano aqui no Brasil. Lá você vai encontrar fones de ouvido, interface de áudio, microfone e muito mais. E na hora de finalizar a compra, não esqueça de utilizar o cupom GRAVEVOSCEMESMO. Dessa forma você vai garantir um descontão de 5% em qualquer compra na loja. O link tá na descrição. Pronto. Após a conclusão do download, vamos clicar então no instalador. Clicar em sim. E ele automaticamente já vai começar uma instalação aqui, tá? Que é a instalação do manager, né? A instalação do instalador, vamos dizer assim. Um gerenciador dos plugins da empresa do Adjective Drums. Aqui ele pede pra você fazer um login ou criar uma conta. Eu não tenho uma conta. Vou criar então. Me enviou pra essa página aqui, onde eu tenho que colocar um e-mail, senha, nome, sobrenome, país. Feito isso, eu vou clicar aqui em aceito os termos. E tem também aqui a opção de... Eu tenho um código, né? De produto, mas no caso eu não tenho. É opcional, você não precisa marcar. Clicar em registra. Pronto. Já estamos aí com um perfil aí na página da empresa. Agora nós vamos voltar aqui e vamos colocar o e-mail e a senha que a gente criou. Aí agora ele tá pedindo pra eu criar um nome pro meu computador. Vou escrever. Grave você mesmo. Registrado. Tudo certo. Agora a gente vai clicar aqui em Addictive Drums 2, ó, Add Now. E eu tenho que instalar isso aqui, ó. XLN Clown Sync, o Addictive Drums 2 e o Farfax Volume 1 Demo, que seria o equivalente aí, seria um kit, né? O kit de bateria. Vou clicar aqui em Click to Start. E ele vai fazer o download de todos esses arquivos aí. Todos do Addictive Drums, do kit de bateria. Vamos aguardar. Tá gostando desse vídeo? Então deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade. Todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Então ativar o sininho, não esqueça de marcar a opção Todas as Notificações. Porque dessa forma, sempre que sair um vídeo novo, você vai receber uma notificação direto no seu celular, pra você não perder nenhum conteúdo como esse que você tá vendo agora. Não perde tempo não. Verifica sua inscrição, deixa o seu like e ativa o sininho. Pronto. Baixado e instalado os três produtos. Então feito isso, agora nós vamos entrar no Reaper pra testar então o Addictive Drums 2 nessa versão free. Ele reconheceu aqui. Caso o Reaper não reconheça o plugin, tem um vídeo meu passando no card aqui na tela, onde eu ensino como instalar qualquer plugin, tá? Qualquer plugin que não esteja aparecendo no Reaper, eu ensino como fazer, reconhecer. Então se você tiver tendo esse tipo de problema, o link tá passando no card aqui na tela. Bom, abriu uma nova track aqui, vou clicar em FX e vou escrever Addictive Drums 2. E olha só, temos aqui o plugin aberto e o kit que nós temos é esse aqui, o Fair Fair Volume 1. Uma versão demo, é claro, né? Como é que a gente vai abrir aqui? A gente vai clicar em Kit e nós temos aqui algumas opções. Na verdade, são poucas opções, né? Mas dá pra gente brincar. Nós temos aqui o Crash, temos o Bumbo, temos a caixa. Vamos testar. Olha que som de caixa lindo. Nós não temos a licença das outras coisas, tá vendo? Por isso, não funciona, tá? Os tons não funcionam, né? E infelizmente é assim que é, não tem muito pra onde correr. Mas tem algumas coisas que a gente pode aproveitar. O prato, o bumbo. Um bumbo bem frouxo, né? E a caixa. Então, além do kit, nós temos aqui a parte de edição, onde tem muita coisa pra fazer. Tem compressão, tem equalização aqui que você pode fazer do bumbo. Tape, você pode dar uma distorcida no som, com um drivezinho aqui, pra você dar uma distorcida com som de fita, né? Na gravação de qualquer uma das peças, tá? Isso é bem legal também. Pitch, você pode mudar a afinação do bumbo, da caixa, pra poder ficar um pouco mais versátil, né? Você conseguir trabalhar um pouco melhor. Isso aqui serve muito, principalmente pra você trabalhar com sampler, né? Você vai usar, por exemplo, gravou uma bateria acústica, o som não ficou legal? Você aproveita o bumbo e a caixa aqui desse kit, por exemplo. Aqui você tem quatro presets diferentes, e esses presets, eles envolvem todos os controles, tá? Da bateria. Afinação, compressão, equalização, cada um acaba tendo uma timbragem diferente, o que já é algo legal, que pode ser utilizado aí por você, de acordo com o tipo de som que você fizer. Por exemplo, aqui em The Drummer and the Tiff, olha só. O bumbo já fica mais sequinho. Olha a caixa. Mais seca também. Cozy Power. Já fica com reverb, mais aberto, né? Então você tem aqui algumas opções. Clean seria tudo bem limpinho, né? Sem qualquer processamento, né? Então eu vou colocar aqui em The Drummer and the Tiff, que eu gostei bastante. E vamos ver o que mais a gente tem aqui, que pode ser utilizado nessa bateria do Adjective Drums, né? Você já faz parte do nosso grupo no Telegram? Não? Então faça parte agora mesmo. Clique no link que tá na descrição. Lá você vai ser adicionado ao nosso grupo, que é uma verdadeira comunidade. Galera se ajuda, tira dúvidas uns dos outros. E todo o conteúdo que eu posto aqui no canal, eu também envio pra lá. Então você fica por dentro de todo o conteúdo da plataforma Grave você mesmo. Faça parte você também. O link tá na descrição. Ó, tem efeitos de delay, de reverb, né? E tem aqui uma parte bem legal, que é a parte do beats, né? Que pra mim, sem dúvidas, é uma das partes que é mais interessante. Porque tem muitos grooves aqui, né? Eles chamam de beats, mas a gente chama de grooves, né? Tem muitos grooves aqui. Por exemplo. Tem muita coisa. Rock alternativo, rock, indie rock, american rock, balada. Cara, é muita coisa mesmo, tá? Que dá pra ser usado. E você também tem aquela opção, né? De arrastar aqui pro Reaper, ó. Ele vira um midi. E você, se você não quiser o addictive drums, você pode colocar a sua bateria preferida e aproveitar os midis dele, os grooves dele, né? Mas eu, com certeza, vou aproveitar os sons dessa batera. Pelo menos da caixa, do bumbo. Isso é fato. Porque tem muita coisa legal aqui que dá pra ser muito bem aproveitada. Reggae. Vamos testar o reggae. Bacana demais, né? Então, com isso, você consegue ter aí uma variedade maior, né? Tanto de timbre, né? Mais um timbre de bateria. Além, é claro, desse monte de grooves interessantíssimos aqui que você pode usar nas suas produções. Espero que você tenha gostado. E o link pra página do Addictive Drums pra você fazer esse mesmo procedimento tá aí na descrição. E aí, o que você achou desse vídeo? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Sua opinião é muito importante pra que eu continue trazendo um conteúdo relevante aqui pro canal. Se você gosta do nosso conteúdo, quer ter um conteúdo extra e ainda ajudar o canal a continuar crescendo, então faça parte do nosso clube de membros aqui do canal. Clicando no botão Seja Membro que tá aqui embaixo no vídeo ou no link que tá na descrição, por apenas R$6,99 você se torna membro, ajuda o canal e recebe vários benefícios como lives exclusivas, sorteios de plugins, desconto nos cursos e workshops do canal, vídeos exclusivos e um grupo VIP comigo no WhatsApp onde eu tiro suas dúvidas, avalio suas mixagens, troco ideia com a galera quase que 24 horas por dia. Então não perde tempo não, torne-se membro você também, ajude o canal e receba benefícios exclusivos. Eu sou Romulo Carvalho e vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho